eu vou apresentar vocês um vídeo diferente hoje essas paisagens coisas mais lindas e hoje a gente trazendo mais umas pedrinhas para vocês são umas pedras diferentes eu não sei que pedra é essa ela não é muito brilhosa assim não porque ela está molhada mas ela é um roxo meio azulado por dentro muito pesada olha o jeito que ela é parece um jaspe assim a casca dela ela está quebrada assim porque eu quebrei ela para saber o que tinha dentro dela essa aqui tudo indica que é uma alpala essa aqui é outra que eu não sei que pedra que é essa ela tem a transparência de um quartzo mas ao mesmo tempo ela parece uma alpala ela é transparente por dentro tem essa outra aqui também estive olhando aí um ela parece assim uma pedra que fala que tem ferro e coisa de enxofre nelas mas o nome mesmo não sei também pra mim são bem diferente pô gente desculpa o balançado aí da mão a gente uma vez para pegar a pedra a posição não fica muito boa não essa aqui é uma alpala aqui é outra alpala essa aqui eu quebrei ela para saber o que que tinha dentro e olha o que que tinha dentro tá vendo só esconde uma beleza por dentro aqui o outro pedaço dela olha ela aqui para ficar melhor aqui é uma ágata mas é isso ai gente obrigado até o próximo vídeo tchau